Eu adoro dizer não, quando você espera de mim sim Porque eu adoro hesitar, quando você espera que eu vá concordar Quando você liga manda dizer que não estou Eu invento uma desculpa quando te encontrou Se você me chama eu digo espera aí amor Amanhã nós conversamos de telefone O nosso jogo é assim, ou não significa sim Quando eu não te dou valor, você me mostra seu amor Eu adoro dizer não, eu adoro sua reação Quando eu digo que não, quem sabe não trocas em não Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Quando eu digo não, mas você se interessa então é pura emoção Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Você é inerte ao meu desejo, você atende meu apelo Quando eu digo que não, você faz o que eu digo Quando você liga manda dizer que não estou Quando eu invento uma desculpa quando te encontrou Se você me chama eu digo espera aí amor Amanhã nós conversamos de telefone O nosso jogo é assim, ou não significa sim Quando eu não te dou valor, você me mostra seu amor Oh amor, eu adoro dizer não, eu adoro sua reação Quando eu digo que não, quem sabe não trocas em não Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Eu adoro dizer não, eu adoro sua reação Quando eu digo que não, quem sabe não trocas em não Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Quanto mais digo não, mas você se interessa então é pura emoção Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista, clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube e conhecer outras versões, clique aqui E caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!